Ele começou a treinar quando tinha 13 anos de idade, já acumula diversas vitórias no MMA, que é um mix de artes marciais e hoje é referência nesse esporte. Eu estou falando de Gleison Tibau, que eu já apresentei a vocês. Boa noite mais uma vez, Tibau. Você começou a treinar muito cedo, né? O que é que te motivou a praticar esse esporte? Isso, exatamente. Comecei muito cedo, foi na verdade um sonho de criança, né? Eu morava na Praia de Tibau, então a arte marciária naquela época é bem difícil, porque o esporte não era tão divulgado como hoje. Então, a minha primeira oportunidade de ver luta foi no filme de artes marciais, que foi até com o Van Damme. Van Damme, influenciou muito a garotada, né? Exato, eu lembro que na minha época lá todo mundo queria ser o Van Damme da cidade, da rua. Então, ali que eu comecei a ver que eu me identifiquei bem com a modalidade do esporte, artes marciais, e falei para os meus pais, eu vou querer ser lutador. Isso eu tinha 13 anos de idade. Ninguém botava fé. Ninguém botava fé, nem meus primos, meus amigos, meus pais. Para disso, menino, não é aquela coisa. Vai estudar. Vai estudar que é melhor para você. Mas não, eu levei a sério mesmo. A primeira academia que tinha, mais próxima, era Mossoró. Então, todos os dias eu andava 41 quilômetros. Tibau, Mossoró, para poder treinar. Todo dia eu ia e voltava para Mossoró e voltava para Tibau. Então, quando eu cheguei na academia, eu falei para o treinador, ó, eu quero ser lutador. Isso é uma criança, né? O treinador olhou para mim e falou, você quer isso mesmo? Então, venha. Vamos ver se você vai dar para o negócio. Se vai dar para o jeito. Tem jeito. Então, eu tive uma dedicação tão boa, foi tão correta no treino, tão focado, que com dois anos de treinamento, me ofereceram uma luta profissional já, com 15 anos de idade. Meus pais se liberaram, fizeram o termo, né? E pude lutar, foi até em Mossoró a minha primeira luta. Então, daí lutei, ganhei rápida a luta, recebi proposta para morar em Mossoró. De Mossoró comecei a lutar nos eventos de maior. De Mossoró vim para Natal, aí de Natal comecei a lutar nas capitais, né? Fortaleza, aqui Natal, João Pessoa, Recife. Comecei a conquistar o Nordeste, até ir para o Rio. Fui para o Rio de Janeiro, comecei a lutar os maiores eventos do país, do Brasil, e sempre tendo bons resultados. Então, eu com 19 anos de idade, fiz a minha primeira luta internacional, foi no Japão. Recebi convite para lutar no Japão, e daí começou toda a minha carreira internacional. Foi tudo muito rápido, né, na sua vida, Tibau? Assim, acontecendo? É, foi tudo assim, foi tudo muito difícil para mim, porque eu saí da praia de Tibau, uma família humilde, né, não tinha suporte. Então, eu fui buscando aquele sonho que eu queria, fui conquistando meus espaços, fui procurando lutar nos maiores eventos. Então, foi bem difícil na minha infância, não foi fácil, não. Mas você era uma criança agitada, danada, gostava de brigar, como é que você era? Não, muito tranquilo. Tranquilo. Muito tranquilo, porque eu entrei muito cedo nas artes marciais, né? As artes marciais é bom porque a gente dá esse controle. Te educa, te controla, dá disciplina, você fica mais tranquilo. Então, nunca teve momento na minha vida, na minha infância, de se envolver com briga, com confusão, por conta das artes marciais. Eu acho que me fortaleceu muito. E você começou com o jiu-jitsu ou com alguma outra arte marcial? Quando eu entrei na minha primeira academia, quando eu procurei, na época era Vale Tudo, né, que hoje é o MMA. Na época era Vale Tudo. Então, eu entrei na modalidade Vale Tudo, que já fazia o boxe, derrubava jiu-jitsu, o Wesley. Então, eu já entrei no mix de artes marciais. Tinha bem menos regras, né, nessa época também? É, eu lembro da minha época, eu lutava sem luva, né, era bem mais agressivo, não tinha regra, era subir no ringue, ali na arena de luta, a gente não pensava na regra. Era querer destruir um outro mesmo, sem pensar na regra, querer ganhar de qualquer forma. Hoje não, hoje está bem diferente, está mais seguro. Você acha que essa mudança foi melhor para o esporte? Com certeza, porque hoje o esporte está crescendo muito, cresceu muito, a mídia está divulgando bem mais o esporte, a modalidade, então tem que ter essa segurança. Antigamente era muito violento, era sem luva, era muito sangue na arena, ficava até feia a luta, mas hoje o esporte está bem evoluído, tecnicamente. A gente tem umas imagens aí de umas lutas suas, né, anteriores. Hoje você mora em Miami, né, como é que foi que você recebeu esse convite? Para morar lá. Como é que é para você também, essa cultura, né, diferente? Sair aqui do Brasil é uma cultura totalmente diferente, encarar uma nova língua, novas pessoas, como é isso? Quando eu saí do Brasil, há sete anos atrás, o esporte aqui no Brasil não era tão divulgado como hoje, né? Era bem difícil. Então, eu lembro que na minha época eu cheguei a ser o número um do Brasil na minha categoria. Qual é a sua categoria? Hoje é leve. Leve. Categoria leve. Certo. Eu lutei no Mega, que era o maior evento do Brasil, o melhor atleta do Brasil, e cheguei a ganhar a luta fácil, bem rápido, né? Então, eu voltei para Natal, morar em Natal, fiquei treinando aqui, e não tinha mais evento para mim. Então, eu cheguei a conversar com meus treinadores na época, a academia que eu treinava, e expliquei para eles a situação, eu disse, eu quero ser o melhor do mundo, eu quero procurar um evento grande, e aqui eu não tenho oportunidade, não tinha empresário, não tinha ninguém para me levar para lá, né? Então, eu liguei para a America Top Team, que é uma academia dos Estados Unidos, entrei em contato com eles, me apresentei, e eles, ah, a gente já conhece você, já conhece seu trabalho, vem fazer um teste aqui. Aí, eu fiquei muito feliz, eu, com certeza, não vou perder essa oportunidade, né? Fui, fui para os Estados Unidos, com um mês de treinamento, eles fecharam um contrato comigo com o UFC. Então, foi uma coisa assim que eu, caraca, vai ser muito bom para mim, então faz sete anos que eu estou nos Estados Unidos, e sete anos dentro do UFC. E como é que é para você ser lutador do UFC? É, o UFC é um evento que cresceu muito, né? Está vindo crescendo muito, a modalidade está crescendo, e quando eu entrei no UFC, eu lembro que o maior evento na época era o Pride, era um evento japonês, né? Então, todo mundo perguntava para mim, por que você não vai para o Pride? Quando é que a gente vai ver você no Pride? Eu disse, não, estou no UFC, estou bem. Então, o UFC deu esse estouro aí, que todo mundo está assistindo, está acompanhando, e veio o sucesso do evento. Estou feliz, esse tempo todo está lá, né? É um evento que é difícil de se manter, porque muitos atletas entram, muitos atletas saem, né? Eu já estou há sete anos lá, já vi muitos atletas entrar e sair, e eu sempre firmo lá no evento, né? Então, isso é interessante, me dou muito bem com a organização, todos me recebem muito bem, então eu estou feliz dentro do UFC. O MMA é um esporte bastante conhecido no exterior, fora do país, e aqui no Brasil, como é que você acha? Você acha que também tem essa mesma valorização, tem essa mesma autoridade, ou não? É diferente aqui no Brasil? Na verdade, o MMA começou aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, né? Aqui sempre é onde começou a luta. Eu lembro quando eu vim para o Brasil, não era tão conhecido como agora, mas fazia dois anos que eu não vim no Brasil. Agora, a última vez que eu cheguei, eu senti assim um estrondo totalmente fora do normal. Quando eu cheguei no aeroporto, já vi a galera comentando, falando do esporte, então eu senti que o esporte aqui no Brasil cresceu bastante. É um esporte que todo mundo já sabe, acompanha, torce, né? Então, o Brasil tem muito potencial, tem muitos campeões bons, tem muitos atletas bons, então com certeza é um esporte que vai manter aí o topo do Brasil, porque a gente tem bons atletas. E quais são os seus próximos desafios, Tebal? É, eu vou estar lutando agora, o meu próximo desafio vai ser com um atleta russo, é sempre difícil lutar com russo, é um atleta muito bom. É em julho, né? É em julho, vai ser em Las Vegas, no UFC 148. O atleta que eu vou estar lutando é um atleta invicto, nunca perdeu, então vai ser bem empolgante essa luta. Tá preparada? Como é que tá a sua preparação? Tô treinando duas vezes ao dia já, treinei bastante aqui no Brasil, né? Porque eu viajei bastante pelo Brasil aí a todo, então quando eu cheguei, toda cidade eu treinei. Tem que treinar, né? Tem que treinar, então adquirei muita experiência, treinei com muitas pessoas diferentes, isso é bom pra gente. E a estratégia final eu vou fazer nos Estados Unidos, né? Tô viajando quarta-feira pros Estados Unidos e vou fazer todo meu campzinho de treino. Finalizar por lá, né? Finalizar a estratégia que vou usar na luta. Tibau, muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte nessa luta, a gente vai estar torcendo aqui por você. Valeu Camilo, obrigado. E espero que todo o Nordeste aí, Natal, Rio Grande do Norte, esteja aí torcendo aí por mim essa luta aí que vou trazer mais vitórias. Boa sorte, sucesso pra você.